Eu sou Renu Mutano, uma vez masculina da Manizaius, e agora nesse momento está começando as promoções de Black Friday da minha nozinha, Magazine Renu Mutano. Vou explicar. Magazine Renu Mutano é uma nozinha online que só tem na internet que é afiliada do Magazine Luiza, mas conhecida como Macono. Então, isso não quer dizer que os mesmos preços do Macano são os mesmos preços da minha noz. Isso não quer dizer. Tem alguns descontos que tem na minha nozinha, que não tem na nozinha da Macano. E alguns benefícios. Faites, smartphones, Smart TV, camisetas, frigideira, vulcão, estela e churrasqueira, carros de bebê e aspirador, tipo aqueles respirador robô, que é um círculo, com controle remoto. Entenda bem freezer, para você que gosta de fazer churrasco, é uma boa. Para colocar cervejas e carnes, é uma boa. Agora, vamos para os preços. Smartphone LG, R$ 8,99. É isso mesmo. É o celular mais barato, que está nessa promoção de Black Friday, agora ou nunca. O único produto que não faz parte dessa promoção de Black Friday, agora ou nunca. É o freezer que eu falei, que está custando R$ 1.730,14. É um freezer que tem também controle remoto, para recolher a temperatura do jeito que você quiser. O freezer tem 300 litros. Dá para guardar bastante coisa. Se você está custando todos esses produtos, e quer fazer aquela compra de Black Friday, o link está na descrição. Eu até vesti uma camisa preta, por causa da turma sobre Black Friday. Então é uma boa. E se você me seguir nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, eu vou postar na promoção também. Lógico que eu vou deixar disponível esse vídeo também aqui no YouTube. Para vocês conferirem e encontrar pelo link na descrição. Entrando. Se você encontrar pelo link na descrição, você vai ter um desconto. Não é desconto de Black Friday, é desconto exclusivo da minha noção. Então, compra. Quando eu for clicar no link, vai aparecer o nome da nossa, Makassin Errana Mudana. E abaixo vai aparecer nossa parceira Makalu. Pode ficar tranquilo. Porque as nossas que estão inscritas, nossa parceira Makalu, não é fake. Pode ficar tranquilo. Como isso. E se quem quiser. E se quem curtiu a postagem no Facebook, quiser comprar os produtos pelo Facebook, eu vou divulgar o meu WhatsApp para a gente fechar a compra. Mas eu não vou divulgar o meu WhatsApp aqui no YouTube. Porque todo mundo assiste os vídeos. Clientes e nutrientes. Pessoas que moram em outro país. Aí por isso que eu não vou divulgar. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder outras promoções. Vai ter, Natal, Dia das Mães e por Wi-Fi. Esse canal tem um vídeo de promoção de Halloween. Valeu a pena assistir. É a primeira promoção de no Facebook também. ReLitça! E aí Bastireamos, de veremos agora. bem Não.